Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu sou muito perguntada que é em relação ao meu parto muitas pessoas me chegam em mim e me perguntam o que aconteceu eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o que aconteceu tudo relatando, mas foi um dos meus primeiros vídeos aqui então tem muita gente nova que chegou também e eu gostaria de estar contando pra vocês a história do dia que eu quase morri mas graças a Deus ele me deixou aqui pra mim continuar vivendo e acompanhando o crescimento do meu filho então se você quiser ver, é só você continuar assistindo o vídeo lembrando que se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o joinha porque me ajuda muito a YouTube recomendar mais meus vídeos e mais pessoas verem, tá bom? se você ainda não é inscrito também já aproveita e já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que chegar aqui no canal então vamos lá a minha gravidez toda foi, digamos assim, maravilhosa eu tive poucos sintomas, tipo enjoo, essas coisas eu tive pouco, não tive nada, doença nenhuma a gravidez foi super tranquila então quando deu 40 semanas eu já comecei a ir no hospital todos os dias porque eu já estava preocupada, né me falaram que era comum mais de 40 mas mesmo assim eu fiquei preocupada então eu comecei a ir todos os dias da semana nessa semana que completei 40 semanas no primeiro dia eu fui, não estava dilatado no segundo, acho que se eu não me engano eu só pulei a quarta-feira e fui todos os outros dias e não estava dilatado então quando foi no domingo foi, no domingo eu fui a doutora falou que já tinha centímetros de dilatado pra eu ficar no hospital se eu quisesse mas se eu quisesse também eu poderia passar a noite em casa porque ainda era 6 horas da tarde, né e aí se eu quisesse eu podia passar a noite em casa e voltar 6 da manhã então com certeza eu preferi isso, né porque é muito melhor você ficar na sua casa do que ter que ficar com dor lá no hospital então eu voltei pra casa e nisso eu já estava com as contrações de pouco em pouco tempo então eu estava sentindo dor e minha dor era toda só nas costas eu não senti dor nenhuma na barriga só nas costas mas era uma dor assim insuportável não era tão forte assim, né mas aí eu senti essa dor toda a noite toda de 6 horas da manhã pro hospital continuei sentindo a dor normal a médica que fez o meu parto ela já colocou lá no quartinho separado que é onde a gente ficava até a hora do parto, né e também sentindo a dor mas nada demais então eu estava sentindo a dor mas não estava dilatando então ela falou que ia colocar aquele remédio da morte que se eu não me engano o nome é ocitocina e aí que começou a minha dor maior porque até aí eu não estava sentindo tanta dor mas mesmo assim não foi dor exagerada porque muita gente me colocava medo me falava que era a dor da morte era a pior dor eu sei que pra algumas pessoas é mas pra outras não então eu também sou super contra isso você ficar apavorando outras mamães aí outras gravidinhas porque não tem como dizer que é igual pra todo mundo então não apavore, gente as pessoas que estão grávidas porque não é igual todo mundo então, é... continuei sentindo dor e aí depois que ela me deu esse soro comecei a sentir mais dor ainda aí comecei a dilatar mais um pouquinho e eu lembro que a médica foi tão atenciosa que eu estava com a glicose baixa se eu não me engano ela foi lá ela mesmo pegou trouxe chocolate pra mim que disse que era pra aumentar a gente essa médica foi muito maravilhosa comigo foi muito maravilhosa mesmo até hoje eu... é um anjo que Deus mandou pra mim eu tenho certeza e nisso eu estava sozinha eu lembro de uma mulher só que chegou ganhou o bebê rapidinho e foi embora eu fiquei o dia todo sozinha lá no hospital e aí quando foi 6 horas da tarde chegou a hora de ter o bebê quando foi 6 horas da tarde aí eu passei de um lugar pra outro que foi em frente assim e aí a médica falou que eu poderia fazer força que o bebê ia sair até aí tudo bem foi tudo correu normalmente e aí eu fiz força e rapidinho pronto nasceu meu filho é a coisa mais linda ela colocou em cima de mim eu lembro que foi uns 2 minutinhos sabe uns 2 minutinhos assim que eu tive a noção dele em cima de mim olhei falei com meu marido e foi tudo perfeito mas aí a médica falou bem assim pro meu marido olha vai lá com a enfermeira vê lá o bebê e fala pra gente como é que ele tá e tudo né e aí ele foi porque ele pensou que ela tava falando isso realmente só pra pra ver mesmo né e falar pra gente só que aí na hora que meu marido saiu a enfermeira apertou a minha barriga e nisso ela apertou mas foi uma dor que eu não me lembro mas meu marido falou que eu gritei e aí na hora que eu gritei ele veio correndo e nisso na hora que ela apertou eu dei um chute na enfermeira só que foi totalmente involuntário e aí ela também falou tô te ajudando e aí foi eu falei mas tá doendo demais e aí na hora que meu marido ouviu o grito ele veio correndo e perguntou meu Deus o que tá acontecendo porque ela tá branca desse jeito isso eu não me lembro mas meu marido que me contou né eu não sei eu tenho vagas lembranças de coisas que eu lembro coisas que meu marido me falou porque foi muito confuso pra mim esse tempo e aí ela toda calma falou assim nossa é porque teve uma complicação e a gente vai ter que ir pro centro cirúrgico aí meu marido falou que já ficou desesperado porque ele falou como assim centro cirúrgico foi tudo normal aí ela falou não ela teve uma hemorragia não tem como explicar agora eu preciso ir e aí com certeza teve que ir rápido eu me lembro de ter falado pro meu marido cuida do cuida do Gael mas eu não falei assim como se fosse me despedindo não eu tenho a plena certeza disso mas eu falei cuida dele porque ele vai ficar lá sozinho eu não vou estar lá então eu pedi pra ele cuidar só que pro meu marido naquele momento ele não sentiu isso né depois que eu fui pensar ele sentiu como se fosse uma despedida aí que ele se desesperou mais deu pra ver na cara dele e aí eu me lembro de estar na porta e ter falado isso pra ele mas entrando na sala não me lembro não sei como eu cheguei na sala de cirurgia só me lembro lá dentro então quando eu tava lá dentro me deitaram me puxaram de aquele lençol sabe seguraram o lençol e me colocaram com a sensação terrível muito ruim eu tava muito fraca uma sensação tão horrível tão horrível e aí me colocaram sentada pensa eu vou ser fraca pra que me colocaram sentada pra dar aquela anestesia ah que precisava da anestesia né e aí colocaram a anestesia em mim e na hora que eu tava deitada eu olhei pro canto da sala e vi a médica e aí na hora que eu olhei pra ela eu tive a certeza de que tinha uma coisa muito errada porque ela tava com a primeira vez que eu vi ela assim porque todos os momentos ela me deixou muito calma só que eu acho que nesse momento ela não percebeu que eu tava olhando pra ela e eu vi que ela tava muito preocupada e aí eu falei meu Deus alguma coisa aconteceu só que deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês o incrível é que na minha gravidez toda eu passei meio que com medo porque as pessoas como eu disse pra vocês me colocavam muito medo eu ficava com medo de sentir dor ficava com medo de tudo acontecer só que nesse momento que aconteceu tudo isso eu senti uma paz tão grande gente que vocês não tem ideia eu não me lembro de ter ficado desesperada eu não me lembro de ter pensado em nada nem em ter pensado que eu ia morrer eu não pensei nisso na hora que eu vi a médica eu fiquei preocupada mas eu não pensei em momento nenhum que eu ia morrer eu não sei de onde eu achei tanta calma assim ou melhor eu sei né foi de Deus com certeza ele tava me guardando sempre e ele colocou essa paz toda no meu coração e aí a médica começou o procedimento porque tinha que ser muito rápido eles fizeram isso muito rápido e aí ela tava fazendo o procedimento e na hora que ela tava fazendo eu lembro de ter entrado um médico da cidade não me lembro o nome dele não me lembro quem era só lembro que ele entrou e me perguntou se tava tudo bem eu só balancei a cabeça que eu não tava conseguindo nem falar e aí ela fez lá e eu só lembro dele falando mas um procedimento bem sucedido da médica falou o nome dela né e aí ela me perguntou se tava bem eu balancei a cabeça e tudo terminou e eu não me lembro também de ter saído do centro de cirúrgios só me lembro lá fora também na porta e aí quando eu vi meu marido eu já comecei a contar e comecei a isso não deu um minuto que eu tava conversando com ele a enfermeira olhou pra mim e falou assim não, você não pode conversar aí ela falou assim você vai ficar sem ar aí ela falou assim você quer oxigênio? eu falei quero não tava conseguindo respirar mais e aí eu não sabia disso né e comecei a falar ela falou assim não fala mais aí eu fui parei tudo e me levaram pra ambulância e aí eu lembro que lá na ambulância pela janelinha apareceu meu pai também todo com cara de choro e aí todo mundo perguntando se tava bem todo mundo preocupado acho que lá fora tinha um monte de gente mas eu não lembro de nada disso eu só lembro também de saindo com a ambulância e no caminho eu tava muito cansada parecia que eu ia dormir sabe e aí toda hora a médica me perguntava Gisele aí eu olhava pra ela não dorme viu não dorme não fica acordada aí eu falei tá bom e aí a gente foi pro hospital vizinho aqui da minha cidade porque na minha cidade não tinha não tinha recursos né pra eu ficar lá e essa médica foi um anjo de Deus na minha vida porque tinha um médico lá que não queria que me levassem porque disse que não precisava e aí a médica falou assim vai levar sim ela tá na minha responsabilidade eu vou levar ela porque precisa sim então a médica me levou pro hospital lá do lado eu cheguei lá e eu lembro de um primo meu chegar lá falar comigo depois chegou minha mãe e aí depois disso eles colocaram um remédio que parecia sangue mas não era sangue ainda porque eles não estavam esperando gente quando eu lembro do que aconteceu comigo eu me sinto como se eu estivesse dentro daqueles filmes sabe que você fala bem assim não não é possível que isso aconteça isso é só no filme mesmo sabe porque gente tinha tudo pra dar errado todas as coisas que aconteceram tinha tudo pra dar errado mas Deus foi tão bom na minha vida quando eu cheguei lá no hospital nesse hospital vizinho na minha cidade só pra vocês terem ideia eu precisava de duas bolsas de sangue do meu tipo sanguíneo quando eu cheguei lá o meu marido falou bem assim que o médico o rapaz que foi entregar o sangue falou bem assim essas são as duas últimas bolsas de sangue desse tipo sanguíneo se chegar mais alguém precisando infelizmente a pessoa vai morrer porque só tem mais essas duas bolsas e foi as que eu precisava gente impressionante e aí eu lembro que eu dormi e quando eu acordei eu já tava tomando sangue né quando a gente veio embora meu marido veio também pra vir comigo minha mãe ficou com o meu bebê né com o Gael e aí ela ficou lá e meu marido falou não tira o olho dele nem um segundo ele falou até que minha mãe tava apertada porque queria ir no banheiro mas não foi por causa do meu filho né e aí um pouco depois levaram ele pra lá também não queriam deixar meu filho ir mas logicamente né eles insistiram e aí deixaram meu bebê ir também e também o que aconteceu comigo é muito raro muito raro mesmo até hoje eu busco explicações e eu eu não acho eu acho parcialmente acho aqui e ali mas exatamente o que aconteceu comigo eu não acho porque uma semana depois eu voltei se eu não me engano foi uma semana depois eu voltei lá no hospital porque tinha algumas coisas pra fazer com o bebê né e aí a médica tava lá e ela falou comigo que do tempo que ela é médica ela nunca viu isso nunca nunca aconteceu isso o que aconteceu comigo foi que o meu útero rasgou rasgou de cima até embaixo e aí por isso que aconteceu a hemorragia que eu tive ela disse que nunca viu nunca viu do tempo que ela é médica nunca aconteceu isso com ela e ela nunca viu tanto pra vocês verem né primeira vez que aconteceu e ela lidou muito bem graças a Deus porque se fosse no lugar algum outro médico que não soubesse o que fazer né claro eles são médicos que eles sabem o que fazer mas não tivesse feito da maneira correta eu não estaria aqui hoje né mas graças a Deus foi a pessoa colocada ali pra me ajudar e aí eu falei com ela mas aí mais coisas aconteceram depois pra que ficasse mais estranha ainda a história né e quando foi um tempo depois eu fui no hospital pra conversar com a médica né entregar alguma coisinha pra ela também que a gente tinha preparado pra agradecer e ela não estava mais lá não trabalhava mais lá e gente eu não acho de maneira nenhuma essa médica já procurei no facebook já procurei em vários lugares eu já achei no facebook mas a conta dela parece que ela não utiliza já tentei de várias formas encontrar parece que nem existe sabe eu tenho tento tratar como um anjo de Deus que Deus mandou mesmo pra minha vida sabe no momento certo na hora certa e um tempo desses atrás eu fui consultar o meu filho e eu contei pra ela alguma coisa e ela foi e perguntou ah você foi a mãezinha que teve bebê que aconteceu isso aí eu falei assim foi e ela ficou chocada ela olhou pra você nossa mas eu só vi esse livro de literatura nunca vi isso acontecer e é sempre isso que eu escuto ninguém nunca viu eu fui pesquisar e dizem que é pouquíssimo da população que isso acontece e a maioria das vezes que acontece resultou na morte do bebê ou na morte da mãe então eu já procurei também relatos de outras pessoas eu acho parcial mas nunca acho total do útero e meu filho hoje tem 3 anos e graças a Deus ele é muito saudável e como eu disse no começo tinha tudo pra dar errado mas graças a Deus ele me abençoou me deu mais uma oportunidade de vida e eu estou aqui pra honra e glória de Deus tem uma pergunta também que sempre me fazem é se eu quero e se eu posso ter filho novamente a primeira resposta é sim eu quero ter filho novamente por contrariação de muitas pessoas né que acham que eu sou louca acham que não tem necessidade mas a gente sabe que cada pessoa é diferente da outra então eu quero sim ter outro filho e na segunda pergunta é se eu posso eu já conversei com vários médicos primeiramente a médica que fez o meu parto me disse que eu teria que esperar dois anos não poderia ter filho até isso porque era risco então já tem 3 anos que eu tenho um gael né se eu quisesse ter eu já poderia porque já passou 3 anos e eu conversei com vários médicos e o último que eu conversei me falou assim por que você não poderia pessoas que teve cesariana pode ter outro filho aí eu falei pode aí ele falou exatamente a mesma coisa com você você pode ter filho novamente porque é como se você tivesse tido uma cesariana só que com certeza eu vou ter que ter muito mais acompanhamento né do que da primeira vez eu vou ter que estar muito mais atenta né a qualquer coisa que surgir pelo histórico né que eu tive é mas uma coisa que eu queria falar é o que eu sempre respondo pra quem me fala que eu sou doida por querer ter outro filho eu acredito que tudo todos os acontecimentos estão na mão de Deus se fosse pra mim ter morrido naquele dia eu teria morrido independente de qualquer coisa mas Deus não quis aquela não foi a hora se ele não quiser eu não vou morrer porque do mesmo jeito que eu posso morrer nesse parque eu posso morrer atropelada se eu sair na minha casa aqui agora posso morrer agora tendo um infarto posso morrer de qualquer outras formas a gente tem que acreditar em Deus eu não posso ficar com medo de viver a minha vida se eu acredito que Deus é quem decide tudo é claro que por exemplo eu não vou me jogar na frente do carro eu não vou fazer coisas desse tipo mas eu tenho que saber que tudo está nas mãos de Deus então eu não posso temer o amanhã eu não posso ficar com medo das coisas eu tenho que acreditar que Deus é quem me sustenta eu sempre digo se for da vontade de Deus que eu tenha eu vou então é isso que eu deixo pra vocês confie sempre em Deus não tenha medo de situações agora pelo que a gente está vivendo também é uma situação dessa eu sei que é triste perder entre querida é triste perder familiares é triste perder amigos mas Deus está no controle de tudo confie em Deus tenha força porque esses dias são difíceis e a gente tem que se apegar a Deus porque ele é o único que pode nos dar força em momentos difíceis e já nesse vídeo também eu queria deixar meu apoio meus sinceros sentimentos às famílias que perderam pessoas amadas amigos com essa pandemia né eu espero que Deus conforte o coração de cada um de vocês então o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado eu trouxe novamente esse assunto pra que vocês saibam como Deus é bom na minha vida como ele me abençoou me dando mais uma chance de vida eu espero muito que vocês tenham gostado então até o próximo vídeo tchau tchau